A CIDADE NO BRASIL Mas de lá pra cá, a população aumentou três vezes e alcançou a casa dos 12 milhões de habitantes. E por falar em casa, é assim que as pessoas se sentem em São Paulo. Vem gente de todo lugar e São Paulo gosta de receber. Todos os dias tem quem chega pra nunca mais ir embora. Tem também quem vai, mas sempre quer voltar. Por isso é com grande alegria que São Paulo sediará o maior encontro nacional da advocacia após 50 anos desde a última vez. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo te receberá para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande, São Paulo sediar a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Num momento absolutamente especial e de importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Sei que é um marco para a advocacia paulista e principalmente brasileira a realização desse evento em São Paulo. Esperamos a toda a advocacia de nosso país aqui em São Paulo nesta Conferência Nacional da Advocacia. Reafirmando assim o papel da Ordem dos Advocados do Brasil como a guardiã da democracia. Gostaríamos de convidar a todos os associados da ASPE e aos advogados em geral a participarem da 23ª Conferência Nacional, que se realizará em novembro. Advogados de todo o Brasil, esperamos vocês! Comece já a se programar, São Paulo espera por você. Venha, participe e viva tudo o que tem direito neste encontro imperdível. Surpreenda-se com esta cidade em que a palavra de ordem é movimento. Mas onde a vida não é só trabalho. Lembre-se de que em São Paulo há tempo e lugar para tudo. Para andar rápido quando for preciso ou para caminhar sem nenhuma pressa. Então trabalhe, conecte-se, passeie, divirta-se, experimente. Curta a cada momento tudo o que São Paulo te reserva. São Paulo é um mundo a ser descoberto e espera por você para este encontro inesquecível. Venha, a nossa Conferência Nacional será um momento único e muito importante para toda a advocacia e para a cidadania. A advocacia reunida fará as reflexões sobre tudo o que estamos vendo, tudo o que estamos assistindo e tratando do futuro, daquilo que interessa à advocacia. Esperamos vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, aqui em São Paulo, na 23ª Conferência Nacional da Advocacia. O que nós queremos é que haja um debate aprofundado sobre temas que são, sim, a verdadeira razão de existência de um Estado democrático de direito. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia já tem local e hora marcada. Você não pode faltar. Boa noite a todos. Hoje nós vamos, então, ser contemplados com uma palestra sobre direito digital, tema muito importante para nós, advogados, promovido pelo Departamento de Cultura e Eventos, presidido pelo Dr. Humberto Borges Durso, nesta profícua administração do Dr. Marcos da Costa. Eu já tive a oportunidade de presidir uma palestra do Dr. Antônio Milagre, José Milagre, e adquiri muito conhecimento, principalmente agora, onde se fala em outra coisa, não seja, digital e processo eletrônico. Coisa que, para muitos jovens, como estamos aqui, até que é mais fácil. Eu diria até que é difícil também. Agora, imagina para quem já tem 50 anos habituado no sistema antigo, no sistema anterior, como é o meu caso, por exemplo. Quanta coisa, então, e eu estou adquirindo muitos conhecimentos. Quando foi proferida uma palestra pelo Dr. José sobre moeda digital, também adquiri muitos conhecimentos, que também é uma novidade, também é uma coisa muito importante e é importante para nós todos. Eu gostaria de informar também, então, o tema hoje é Direito Digital, Crimes Informáticos, Remoção de Conteúdos e Requisição de Registro. O Dr. Antônio Maurílio Milagre de Oliveira é advogado especialista em Direito Digital, e start-ups, mestre em doutorando pela Uniesp, árbitro e coordenador da pós-graduação em Computação da Forense da ESB, autor do livro Marcos Civil da Internet, comentários à Lei 12.965.14, pela editora Saraiva, e presidente da Comissão de Direito Digital e Processo Eletrônico da UAB. Nós temos a honra também de estar nos honrando também com sua presença, a doutora, a ilustre doutora Jaline Gielotti, Gielotti, Giliotti, desculpe, Giliotti, advogada ilustre, que então vai compor a nossa mesa. Eu pediria aí, antes de passar a palavra para o palestrante, que então não formulasse pergunte enquanto ele estiver expondo, porquanto, porque depois nós vamos abrir espaço para os debates. Então não há necessidade, se não, interrompe a gravação. Então nós deixaremos as perguntas ou eventuais comentários para depois da palestra. Assim, então passo a palavra para o nosso ilustre palestrante. Excelente. Boa noite a todos. Quero agradecer muito a oportunidade, a presença de todos, quero agradecer também pela apresentação, e em nome, para agradecer muito também, doutor Humberto, doutor Marcos da Costa, pelo convite para nós tratarmos desse tema, direito digital, está me ouvindo bem? Ok? Excelente. E trazer um abraço também do nosso presidente da subseção da LAPA, doutor Celso Gioia e toda a diretoria, para nós falarmos hoje sobre esse tema envolvendo direito digital. Veja que interessante, algumas semanas atrás, nós estávamos aqui no primeiro seminário sobre Bitcoin e Blockchain, ou seja, os aspectos jurídicos das criptomoedas e da estrutura que suporta a criptomoeda. E nesse congresso nós tínhamos uma série de dúvidas, uma série de questionamentos jurídicos, desde a formação legal de trades, de empresas que hoje estão utilizando a estrutura para comercializar moedas, arbitragem que não tem a ver com a arbitragem em que nós estamos acostumados, mas é justamente você comprar moeda em um valor mais abaixo e vender em um local em que ela é vendida, em que ela é cotada em um valor mais alto. E uma das questões que permeavam o debate sobre Bitcoin e Blockchain, aliás, o primeiro seminário promovido pela OAB São Paulo, eram os crimes informáticos. Ou seja, quantas pessoas, quantas vítimas que hoje vêm surgindo em relação às criptomoedas ou aquelas pessoas que tiveram lá a sua e-wallet, a sua carteira eletrônica hackeada, invadida, transferências de moeda. Recentemente nós verificamos o caso da criptacoin. Quem já ouviu falar da criptacoin lá de Brasília? Alguém viu esse caso, acompanhou esse caso? Um caso aí que chegou a ser transmitido por toda a mídia, uma série de veículos em pessoas que utilizavam as criptomoedas para captar pessoas no esquema de pirâmide, prometendo uma rentabilidade de 1% ao dia. Quem não quer investir em um ativo que rende 1% ao dia? E várias pessoas, enfim, iludidas, pessoas das mais variadas aí, classes, enfim, foram iludidas e estão lesadas. Hoje o Ministério Público promoveu uma ação, busca e apreensão, dentre outros crimes que hoje vêm ocorridos. Não é fato hoje, todos aqui sabem ou conhecem alguém, pelo menos que já se envolveu em algum crime eletrônico, em algum crime informático. Hoje nós temos desde a simples calúnia, injúria, difamação, desde o perfil fake, desde o crime de ódio, que é potencializado com os discursos de ódio nas redes sociais, que nós temos as caixas de ressonância, a fludagem de opinião, parece que eu entro na rede social e só se fala mal de alguém ou só se fala bem de alguém, até crimes mais sofisticados, como por exemplo, um ataque de ransomware. Um belo dia você chega no trabalho e descobre que o seu computador foi criptografado e se exige um resgate para pagamento e normalmente você vai iniciar um procedimento para tentar entender quem é esse cidadão que está promovendo uma extorsão digital em relação a um ativo digital seu, arquivos que hoje tem uma extensa expressão econômica e descobre que você não consegue apurar. Você tem que pagar para alguém que está coberto pelo anonimato proporcionado por tecnologias. Mas vamos então rastrear o sigilo bancário para onde eu transmitirei essas contas. E aí você tem uma bela descoberta, que o resgate é exigido em... Bitcoins. Então tudo se converge para algumas tecnologias. Eu não quero criminalizar a tecnologia, esse não é o objetivo, eu queria só chamar a atenção da importância dessa palestra. A todo momento estamos lidando com crimes informáticos, onde apurar a autoria é tão ou mais importante do que ter leis que punam, do que ter leis que façam a repreensão. E no Brasil, nós temos leis que apuram a autoria e nós temos leis que fazem a repressão de forma adequada, nós vamos verificar que o cenário não é tão animador desse modo. Imagino que estou falando com colegas que conhecem um pouco da legislação e nós sabemos que nós estamos muito aquém. Foi pensando nisso que nós estamos aí tratando desse tema, direito digital, mas não no geral. Também não falar de crimes informáticos, a teoria, ou seja, o que é, como foi concebido, quais são os crimes que eu tenho previsto, qual a lei, mas tratar um pouquinho, colocar um pouquinho o dedo na ferida, que é tratar especificamente de requisição de registros e apuração de autoria. Eu diria aos senhores, a doutora Jalino está aqui comigo, também militante na área do direito digital, que mais difícil do que fazer a punição ocorrer para um criminoso digital é primeiramente identificá-lo. E muitas vezes esse é o campo de trabalho do advogado especializado nessa área de crime eletrônico. Na grande maioria das vezes, nós estaremos atuando não na seara da repressão, mas na seara da identificação. É um campo de trabalho? Não sei. O fato é que existe muita demanda para isso. E quando vamos buscar a autoria daquele cidadão que me mandou um e-mail, infectou a minha secretária, infectou o meu diretor, e a partir daí esse worm proliferou pela rede e eu estou com todas as máquinas paralisadas. Uma prefeitura, um órgão público, uma empresa de serviço público. Como eu vou descobrir quem está pedindo esse valor? Muitas vezes nós sabemos o que acontece. A empresa prefere pagar o risco da negligência e vai então realizar o pagamento do resgate. Nas outras hipóteses, pode ocorrer de ser uma criptografia já conhecida, que exista, uma chave, e ela pode reverter esses dados. Mas na grande maioria das vezes não se chega. Então o grande desafio hoje do crime informático é a apuração da autoria. E não existe apuração da autoria sem cooperação de alguns agentes, de alguns atores que fazem parte desse ecossistema interligado que é a internet. E nós vamos tratar um pouquinho sobre como se dá a requisição de registros e principalmente vamos falar um pouquinho da prática forense. Qual é a negativa? O que ocorre quando existe uma negativa? E quais os caminhos que hoje nós temos para efetivamente tentar nos aproximar do crime digital apurando a autoria e responsabilizando essas pessoas que hoje praticam crimes eletrônicos. Nós estamos falando de uma situação gravíssima. Mais de 40 mil casos de crimes eletrônicos, mais de 16 bilhões em perdas financeiras em 2016. Nós temos aí dados envolvendo o crime eletrônico rendendo mais do que o tráfico de drogas no Brasil. O crime organizado eletrônico sendo estruturado. Dificilmente o senhor ou a senhora ou alguém que conhece passa um dia sem receber um spam de alguém tentando utilizar financeiramente. seja um e-mail sobre uma consulta, um extrato, um orçamento e muitas vezes despercebidos somos lesados. Então o nosso diálogo hoje que nós vamos tratar é pontos trazidos pela lei de crimes informáticos de uma forma muito rápida. Eu trouxe a colação os artigos, mas sei que vai ficar pequeno na tela, mas depois disponibilizo os slides para vocês. Pontos trazidos no marco civil da internet, como a gente verifica aqui, estamos tratando de crimes informáticos, precisamos da repressão, mas precisamos de instrumentos para apurar a autoria. O marco civil trata sobre essa temática. Problemas mais comuns na apuração da autoria. E aqui eu trouxe em colação o que é mais comum na prática fluência, ou seja, tanto para quem já advoga, mas para quem pretende advogar no direito digital, especificamente em quebra de sigilo, apuração de autoria, requisição de registros, o que acontece, provedores e tendências e perspectivas futuras, onde faço uma análise modesta do que entendo relevante para que nós possamos avançar em termos de apuração de crimes informáticos. Participei a convite do Congresso, da Câmara dos Deputados, na CPI do Cybercrime, e as conclusões que falo aqui aos senhores são as mesmas que falei na CPI dos Crimes Informáticos em Brasília. Ou seja, situações que precisam urgentemente de uma atenção do poder público, de legislação, para que nós possamos efetivamente estar mais próximos do crime digital. Bom, crimes informáticos, fiz uma introdução de forma muito breve para chamar a atenção da importância de nós tratarmos da apuração de registros. Nós temos crimes hoje, dificilmente os crimes informáticos hoje são praticados, nós temos crimes praticados especificamente contra a própria informática, contra a própria tecnologia, contra os dados, contra a privacidade, onde o bem jurídico ofendido é a própria informática, e nesse contexto nós tratamos dos crimes informáticos puros ou próprios, mas nós temos também a grande maioria dos crimes que hoje são praticados, em que a informática é o instrumento para a prática de crimes já conhecidos do nosso Código Penal e da legislação especial. E nesses casos nós chamamos de crimes informáticos impróprios ou crimes informáticos mistos. Nós temos algumas derivações, algumas variações na doutrina, mas em tese, crime informático é todo fato típico, antijurídico, cometido contra ou através da informática ou da tecnologia da informação ou de dispositivos informáticos. E nós sabemos que, assim como na grande maioria dos crimes, os crimes informáticos também deixam vestígios, e quando nós estamos tratando de crimes que deixam vestígios, é muito importante a coleta, a preservação, a análise dessas evidências que podem apurar a autoria e a materialidade de um crime. Isso se dá hoje por meio da perícia computacional, nós verificamos o crescimento da computação forense ou da forense digital, que é essa área da criminalística que está à disposição do judiciário, não só para enfrentar questões onde o ponto controvertido é a tecnologia, mas também para ajudar na apuração da autoria, na recuperação de dados. Imagine quantas operações ocorrendo em um país de corrupção flagrante se não fosse um departamento específico para analisar discos rígidos, dispositivos móveis, buscando a materialidade de delitos que hoje estão tramitando em dispositivos informáticos. Então cresce também a perícia. E se eu falo de crime informático, onde as grandes testemunhas são os computadores, são os registros, eu preciso conversar com esses atores que preservam esses registros e nós vamos tratar um pouquinho também sobre os provedores de acesso, os provedores de aplicação, os provedores de conteúdo. Nós temos uma série de ferramentas, de aplicativos, vivemos a era dos apps e disponibilizar um app na Apple Store, disponibilizar um app no Google Play é uma responsabilidade tremenda e esse é um campo do advogado, porque a partir do momento que você disponibiliza um app e esse app pode ser utilizado para práticas criminosas ou existe um mau usuário utilizando esse serviço de qualquer natureza, a qualquer momento esse responsável pelo app pode ser obrigado a fornecer informações, a contribuir, a cooperar com as autoridades diante de um caso concreto. Então é muito importante também que o advogado do direito digital atue na seara preventiva, ou seja, já estabelecendo nos seus termos de uso, analisando o compliance com a legislação para verificar especificamente o que ele tem que preservar e por quanto tempo a gente vai tratar um pouquinho disso aqui também. Alguns detalhes sobre crimes informáticos, fiz alguns recortes, são vários, são tantos, os senhores já conhecem. Quinto no mundo em fraudes digitais, o Brasil. Onda de crimes praticados por hackers cresceu 197% no Brasil em um ano. Uma outra matéria, porque o Brasil se tornou o segundo maior gerador de cybercrime do mundo. Brasil é o país que mais sofre fraudes bancárias virtuais, diz pesquisa, matéria de junho de 2016. E por aí vai. Para fazer frente aos crimes informáticos, até 2012 não tínhamos lei específica. Podemos contar a lei 9800, podemos contar a lei 9983 de 2000, que alterou o código penal e inseriu o peculato informático, a inserção, a alteração de dados em bancos de dados da administração pública, crimes muito específicos daquele que tem confiança, um agente do departamento de trânsito isso já existia desde 2000. Mas nós tutelávamos a grande maioria dos crimes com o código penal da era do rádio. Para muitos juristas, o código penal é muito e mais do que suficiente, faz frente aos crimes informáticos impróprios, onde a informática é o meio. Ora, se eu difamo, eu difamo. Se eu ameaço, eu ameaço. Independentemente do meio. Eu tenho um novo meio agora de difamar e de ameaçar. Até aí tudo bem. O grande problema é quando a informática é o bem ofendido. Quando alguém invade um dispositivo, quando alguém destrói meus dados, quando alguém apaga alguma informação relevante, quando alguém criptografa e existe um sequestro, e exige um sequestro, aliás, exige um resgate, como é o caso do do ransomware, muito comum. Nesses casos em que a informática e a privacidade é o bem ofendido, eu tinha uma lacuna, muitas vezes um enquadramento forçoso, o que é proibido pelo artigo 1º do Código Penal. Imagine lá alguém que destrói arquivos do meu computador respondendo pelo crime de dano, do artigo 163 do Código Penal. Foi justamente nesse sentido que foram feitos alguns ajustes. É importante destacar que nós não temos uma legislação completa sobre crimes informáticos, como temos nos Estados Unidos desde 1980, no Reino Unido desde 1992, mas tivemos um avanço com a Lei 12.737, que sabemos, não foi debatida com todo detalhe, não foi debatida com toda a calma que precisava para debater essa lei, mas foi uma resposta pontual ao caso de uma atriz global que se viu envolvida em um crime informático. Milhares, milhares, milhares de pessoas como eu e vocês são vítimas diariamente, mas foi preciso alguém com um pouco de notoriedade para que esse projeto de lei tramitasse em tempo recorde no Congresso. Em um ano, nós tínhamos a edição da Lei 12.737 de 2012. Nós sabemos essa lei, a Lei de Crimes Informáticos. Uma lei muito breve, muito simples, tem aproximadamente mexe, altera e cria aproximadamente três, quatro tipos penais. O mais importante, trago a colação aqui dos senhores e das senhoras, o artigo 154A, invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou com o fim de instalar vulnerabilidade para obter vantagem lista. Um backdoor que fica lá escutando e a partir daí você consegue manter o acesso àquele host, àquele equipamento, conseguindo então coletar informações, obter informações financeiras, privilegiadas e assim por diante. Uma pena muito acanhada, muito modesta, sabemos que essa pena jamais chegará a uma privação de liberdade de quem quer que seja, detenção de até um ano, e na mesma pena incorre aquele que distribui códigos maliciosos com esta finalidade. Algo que foi muito criticado da comunidade. Então eu estou em um congresso, faço um código que consigo invadir por meio de uma vulnerabilidade do arquivo PDF todas as máquinas que usam o Adobe Acrobat X. E a partir daí eu coloco esse código na rede. Posso ser enquadrado forçosamente no parágrafo primeiro do artigo 154, porque estou difundindo código ou programa de computador. Logicamente que aqui é com o intuito de permitir a prática de crimes, fica o delegado de polícia, fica a instrução provar qual era o intuito, qual era a intenção do agente que disponibilizou esse código. Veja que risco, veja que muitas pessoas podem forçosamente se enquadrar nessa situação, sendo que estavam produzindo pesquisas, artigos acadêmicos, provas de conceito e assim por diante. Lembrando que se da invasão ocorre efetivamente a obtenção de dados, comunicações, informações, segredos industriais, a lei, a pena aumenta, nós temos aí uma pena específica de reclusão de seis meses a dois anos. Importante dizer, trata-se aí de um crime formal, a princípio, não exige-se que o agente tenha o resultado, basta que ele invada dispositivo informático alheio que deve estar protegido por mecanismo de segurança sob pena de crime impossível, não se mata um morto e não se invade o que está aberto. E nesse sentido, basta que ele invada com a finalidade de obter essas informações, não interessa se ele obteve ou não. Como provar a finalidade? Vamos chegar lá no momento oportuno. Ok? Bom, essa lei foi editada no clamor das invasões e exposição de dados pessoais dos nossos políticos e nós sabemos que políticos não devem ter telhado de ferro, ou seja, a crítica devem ser mais resistentes, no entanto, aproveitou-se o projeto de lei Carolina Dickmann para fazer uma inserção muito gravíssima. Se nós pararmos para analisar o parágrafo 5º do artigo 154A da Lei de Crimes Informáticos, nós vamos verificar que algumas pessoas têm alguns privilégios em relação à pena. Sempre que o crime ocorrer contra presidente, governador, prefeito, presidente do Supremo Tribunal, presidente da Câmara, do Senado, Assembleia ou até mesmo Câmara Municipal, nós temos um aumento da pena de um terço à metade. Então, se nós pararmos para analisar especificamente por que surgiu essa legislação, nós vamos verificar que esse momento era um momento muito turbulento da política nacional em que grupos hackers estavam expondo dados de todos. Então tentaram fazer uma lei um pouco, ou seja, apertar o cerco em face da exposição de quem não deveria se preocupar com a sua exposição, porque é figura pública. Outros tipos trazidos também, além da invasão de dispositivo informático, nós temos a interrupção, perturbação de serviço telegráfico, telefônico e agora informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Não preciso interromper, basta que eu perturbe um serviço telemático de utilidade pública. Nós já tínhamos essa previsão no Código Penal, no artigo 266, o que a lei Carolina Dickmann fez foi inserir essa disposição, prevendo a informática também como um bem, como uma proteção do Código Penal, lembrando que deve ser o serviço de utilidade pública. Mas, milagre, alguém entrou com um ataque de negação de serviço no meu sistema, eu sou uma empresa e eu deixei de prestar serviço para os meus clientes, eu deixei de oferecer o aplicativo, o aplicativo saiu do ar, travou o equipamento, eu quero responsabilizar essas pessoas especificamente por conta dessa interrupção e perturbação do serviço telemático à medida em que fizeram um ataque de negação de serviço. Eu vou virar para o cliente e falar, não é possível, porque este tipo penal só tutela os serviços de utilidade pública. Esse é, aliás, o grande efeito, o grande resultado de se discutir em tão pouco tempo uma legislação que trata de crimes informáticos. O que deveria ser a última raça, o primeiro preservar direitos, o primeiro educar, primeiro a seara civil, mas diante da urgência, da pressa, essa é a lei falha que nós temos atualmente, como, aliás, está acontecendo em outros cenários. Acredito que os senhores saibam, mas nesse momento, hoje, aliás, no Senado, discute-se o PLC 28 de 2007 que trata do Uber, do Cabify, do Lady Driver, ou que permite regulamentar o transporte privado de passageiros. E se nós analisarmos, é uma lei que está sendo discutida em regime de urgência e não se sabe por que o regime de urgência. Bom, diante dos crimes informáticos, falei sobre a lei de crimes informáticos, é importante agora que nós falemos das provas. Quais são as provas? Como nós coletamos provas para que aqueles possam responder? E esse é o desafio. Uma matéria do Jornal Valor, em processos judiciais, 30% das provas vem de redes sociais. Essa matéria é de 2015. Eu ouso a dizer que esse dado é muito maior. Grande parte das provas, dos milhões de processos judiciais que nós temos hoje advém das redes sociais. E quando eu falo em redes sociais, eu preciso ter meio para coletar essa informação, preservar essa informação para poder utilizar em juízo. E quando eu falo em redes sociais, eu falo Facebook, eu falo Instagram, eu falo Twitter. E quando eu falo Facebook, Instagram, Twitter, eu falo em provedor, provedor de aplicações. E quem regulamenta o dever de guarda de registros desse provedor? O marco civil da internet. Então, 2012, Lei Carolina Dickmann, 2014, marco civil da internet. Já é uma realidade a todos nós. Começou lá em 2009, foi muito interessante porque ele foi uma solução, uma tentativa de discussão ante a ameaça do projeto de lei 84 de 99, que era chamada Lei Azeredo, AI-5 digital. Foi interessante o processo dele, foi um processo colaborativo, esteve lá no Cultura Digital durante dois momentos, para quem lembra, 2009 até 2010, você tinha eixos temáticos e poderia também sugerir redações de artigos, um trabalho interessante do Ministério da Cultura, da Cultura Digital, aliás, que tratou da inteligência coletiva, como o Pierre Levy bem coloca, ninguém sabe tudo, mas todos sabem algo e isso pode ser muito importante. O marco civil foi uma construção colaborativa, justamente fazendo frente a esse PL, o 84 de 2009, que muitas discussões rendeu e acabou virando uma lei, existe uma lei em vigor, a 12.735 de 2007, promulgada na mesma data da lei Carolina Dickmann, 12.737 de 2012, e que simplesmente diz que as polícias, o Estado e o Judiciário deverão se preparar e equipar para investigar crimes eletrônicos. Nada mais, a partir daí nós não tivemos nenhuma evolução a respeito da investigação. Estava lá uma matéria na revista Info, site para o marco civil, entra no ar, outubro de 2009, para que os senhores tenham uma ideia de quantas empresas, quantas instituições colaboraram. Eu tive todas essas instituições internacionais, consulados de vários países, colaborando com o marco civil, as publicadas em instituições nacionais também, em diversas instituições, escritórios, juristas participando, nossa contribuição está ali também, a Legaltech, e essa foi a vantagem de se discutir uma lei que teve mais de sete adiamentos para que fosse votado o marco civil da internet, e que começou com uma discussão que dava voz ao cidadão, aos especialistas, aqueles que podem, efetivamente, que diariamente lidam com o tema e podem contribuir nesse debate. Essa é a reunião do dia 24 de 8 de 2011. Nós estávamos lá no Congresso Nacional, justamente na Comissão de Ciência e Tecnologia, a convite do deputado Sandro Alex, debatendo exatamente crimes informáticos quando recebemos a informação de que o anteprojeto do marco civil tinha virado efetivamente projeto de lei e iria tramitar na casa, um projeto de lei de iniciativa da Dilma, iniciativa do Executivo, embora saibamos, o marco civil não tem pai, embora muitos tentem trazer ou atribuir a paternidade ao marco civil da internet. Esse era o projeto de lei, projeto de lei 2.1.2.6 de 2011, que tramitou também, o marco civil não tramitou em tempo recorde também, é importante dizer que o marco civil teve amplas discussões, vários adiamentos, vários envolvidos, pessoal de direitos autorais, provedores de acesso, usuários, defensores da liberdade da rede, do log zero, vários setores envolvendo. O fato é que excluiu-se aquilo que era especificamente um atrito, manteve-se aquilo que era aparentemente um consenso, e desde 2014, muito difícil o senhor e a senhora elaborar na área do direito digital sem resvalar nessa lei. A lei 12.965 de 2014, o marco civil da internet, que traz uma série de direitos e deveres em relação ao uso da internet, não só para nós, usuários, mas principalmente em relação àqueles cuja participação é essencial para que eu apure a autoria de crimes informáticos, que são os provedores de aplicação, os provedores de acesso, que é o que eu vou dizer aqui. Antes do marco civil, quando você tinha um crime cometido no Orkut, por exemplo, você iria pedir os dados. Muitas vezes poderia ser negado o fornecimento desses dados, considerando que não existia uma lei que obrigava os provedores de aplicação a custodiar, a guardar esses registros. Então, olha, não sou obrigado a cumprir, eu tenho lá uma recomendação do comitê gestor, recomendação, o próprio nome diz, não é uma coação, não é uma obrigatoriedade, eu tenho lá um regulamento da Anatel que fala para eu preservar por três anos, mas eu sou provedor de aplicação, eu não sou provedor de acesso, portanto, não tenho obrigação de fornecer essa informação. E aí sim eu teria o crime, o informático perfeito. Quantas pessoas ficaram sem apurar a autoria de crimes pelos quais foram vítimas? Várias pessoas. Isso ocorre hoje, ocorre, mas hoje eu tenho alguns instrumentos que podem coagir o provedor a fornecer esta informação. Antes eu só tinha recomendações, posteriormente o marco civil trouxe direitos, trouxe deveres. Primeiramente, deixou bem claro os direitos, olha, todos os usuários de internet do Brasil têm direito à inviolabilidade ao sigilo das suas comunicações, salvo por ordem judicial. Uma ordem judicial pode, sem dúvida alguma, avaliando o caso concreto, determinar a quebra de um sigilo telemático. principalmente, você tem direito à inviolabilidade das suas comunicações privadas armazenadas e ao não fornecimento dos seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso à aplicação, salvo consentimento livre, expresso e informado ou por ordem judicial. Percebam que o marco civil equipara registros de conexão e de acesso à aplicação a dados pessoais. Garante que nenhum usuário vai ter os seus registros de acesso à aplicação ou seus registros de conexão fornecido à polícia, a qualquer outra pessoa sem uma ordem judicial. Essa é uma garantia que até então não existia. Então, do mesmo modo que você poderia bater palma num provedor de acesso exigindo dados e ele falava que não guardava essa informação, ele poderia também fornecer a um delegado de polícia. Não tem legislação, o delegado chegava lá e dizia, eu preciso desses registros de acesso à aplicação e isso poderia ser fornecido sem ordem judicial. O marco civil vem e assenta essa questão. Provedor de aplicação, você que tem um serviço, você que tem um aplicativo, você que tem um provedor de acesso, mostre-me o mandado judicial. Sem isso, eu não sou obrigado a fornecer registros de acesso à aplicação. Artigo 10, diz que a guarda e a disponibilização dos conteúdos e comunicações privadas deve preservar a intimidade das pessoas, a privacidade das pessoas. Isso se a sua aplicação guardar, se a sua aplicação custodiar e o provedor responsável pela guarda, ele só pode fornecer essas informações por ordem judicial. Então, eu grifei em vermelho todos os pontos que garantem direitos aos usuários de internet. Somente a ordem judicial pode constranger um provedor de acesso à aplicação, fornecer registros de acesso à aplicação ou mesmo, caso seja um aplicativo, as comunicações privadas, se ele guardar, se ele registrar. Nós temos um caso comum do WhatsApp, que o WhatsApp simplesmente pega uma chave, pega uma fechadura, dá a chave para um usuário, dá a fechadura para outro usuário, alega que não guarda nada e estabelece uma comunicação criptografada. E diante de ordens, reiteradas ordens judiciais, fala, olha, eu tenho, a minha comunicação é criptografada, eu dou a chave privada para o meu usuário, a chave pública está para aqueles que ele está se comunicando, de maneira que eu não tenho como quebrar, fornecer essa informação. É uma limitação da própria aplicação. O disposto no CAPT não impede o acesso a dados cadastrais, que informem qualificação, pessoal, filiação e endereço na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência. Então, pera lá, eu acabei de dizer que para fornecer registro de acesso à aplicação e registro de conexão, eu preciso de ordem judicial. Muito bem. Mas e se eu pedir dados cadastrais? Eu não estou pedindo dados de IP, eu estou pedindo dados cadastrais. Nesse caso, não necessitamos mais de ordem judicial. Então, uma autoridade administrativa, um delegado de polícia, a partir do momento em que quebrou o sigilo de um perfil e obteve um IP com ordem judicial, a partir desse IP pode notificar, pode requerer, sem ordem judicial, a um provedor de acesso que diga, olha, com esse IP, nesta data e nesta hora, forneça os dados cadastrais, nome, endereço, telefone, da pessoa a qual estava atribuído este endereço IP nesta data e nesta hora. Não há necessidade de ordem judicial. Uma exceção parágrafo 3º do artigo 10. Lembrando que não existe mais essa questão da ausência de competência. Olha, você notificou esse provedor especificamente e, olha, sinto muito, mas nós estamos aqui no Brasil, nós somos só um ponto, somos só uma filial, nós prestamos serviço ao Brasil, mas a nossa filial está lá em Palo Alto, na Califórnia. Então, se o senhor quer realmente esses dados, nós vamos precisar de uma rogatória. Não, não, não. O marco civil vem no artigo 11 e deixa bem claro que se a sua aplicação está no Brasil em qualquer fase do tratamento dos dados, seja manipulação ou coleta, se dá no Brasil, obrigatoriamente este provedor deve respeitar por sua sucursal, filial ou o que quer que seja a legislação brasileira, no que diz respeito à guarda de registros e ao fornecimento sempre que houver ordem judicial. Nós vamos ver que isso ainda continua sendo violado pelos principais provedores de aplicação no Brasil. Parágrafo 2º deixa bem claro que esse disposto se aplica mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, desde que oferte ao Brasil, ao público brasileiro, o seu serviço ou que pelo menos uma das integrantes do grupo econômico esteja no Brasil. Nós sabemos aí que os principais provedores de aplicação que o brasileiro utiliza já possuem sede no Brasil ou tem um ponto, tem um escritório, tem uma sucursal, logo devem responder às ordens judiciais brasileiras. Lembrando que os provedores de conexão e de aplicação deverão prestar na forma de lei informações que digam respeito ao que eles guardam em relação ao cidadão. Hoje ninguém aqui sabe o que efetivamente guarda-se em relação à sua pessoa em várias redes sociais que nós temos hoje. Nós não sabemos o que está sendo guardado, quem está tendo acesso, quem está vendo, quem está pesquisando. Basta você colocar lá em um e-mail qualquer, segue anexo, e você não manda o anexo, inclusive foi um colega do Rio de Janeiro que levantou essa questão, amigo meu, um abraço, doutor Márcio Marques, e você é avisado pelo provedor, olha, você digitou anexo, mas esqueceu de anexar, de alguma forma ele está lendo o seu conteúdo, se ele lê anexo ele pode ler também outros termos, outras palavras que o senhor e a senhora digita, acreditando que está em perfeita privacidade, enviando um e-mail para alguém. Infelizmente, isso depende de regulamentação por decreto, então os provedores hoje não cooperam nada com as autoridades em relação a como, quando, o que guardam em relação aos usuários, nenhum coopera. Nós não sabemos como os nossos dados são tratados, manipulados, não sabemos como somos rotulados, nós tivemos um caso, um caso conhecido, um caso em que atuei, em que você digitava o nome da pessoa no buscador, ele autocomplementava com um termo bem pejorativo. Como eu fui autocomplementado com esse termo pejorativo, sendo que nunca atuei nessa área, nunca fui o que você está me julgando. Como você forma esse algoritmo, como isso é vendido, nós não sabemos. Bom, e aqueles provedores que descumprem a ordem judicial? O marco civil também traz as suas respectivas sanções, que são desde a advertência, ou seja, você está efetivamente descumprindo o marco civil, não está guardando uma informação, não está cumprindo uma informação, até mesmo multa de 10% do faturamento econômico do grupo, ou, inciso 3, artigo 12, suspensão das atividades que envolvam os atos previstos. Ora, bloqueio do WhatsApp, de um lado o provedor, de um lado o judiciário, tentando identificar bandidos que utilizam a sua rede, e no meio joga-se a sociedade, a sociedade não compreende. Então você é chamado para dar uma entrevista e pergunta, é legal essa medida? E você fala, é, e você é execrado. Legal, ela é. Artigo 12, inciso 13, do marco civil da internet. O juiz tem e pode lançar a mão de uma determinação que suspende o funcionamento de um aplicativo por 12 horas, por 24 horas, por 2 horas, e assim por diante. É proporcional? Não. Existem outros meios? Podem existir, que indiquem outros meios. Se aqueles que criticam um juiz que se sente incapacitado, um judiciário que se sente impotente diante da relutância desses provedores em cooperarem, que indique uma outra forma. A multa. Existem multas milionárias rodando aqui no Brasil. Dinheiro não é problema para alguns provedores. Prisão civil dos diretores já foi tentado também. Então, é muito fácil criticar uma determinação que suspende o aplicativo. Que se apresentem outras alternativas para que uma ordem judicial de um grupo de pedófilos que está lá sendo mantida seja cumprida, seja efetivada. Que se apresente uma alternativa, então. Então, é muito importante que nós, vamos advogar, saibamos, ponderar essas questões quando a sociedade que não entende e só vê o lado de ter o aplicativo offline no momento que precisa, considere essas informações também. Considerando que hoje inúmeras ordens judiciais são descumpridas. Um exemplo aqui, usa um WhatsApp para pedofilia, tráfego e assaltos. Disse o delegado que pede o bloqueio do aplicativo. Algumas alternativas, olha, vamos bloquear os entrantes, não bloqueie todos que já utilizam. Hoje é prestado um serviço de utilidade pública. Nós sabemos, nem o judiciário se arranjou em relação a isso. nós sabemos que um juiz decide, o colega de gabinete revoga. E é isso que nós verificamos. E todo esse ambiente é de conhecimento do crime digital que usa sem pudor nenhum essas aplicações, porque sabe que existe um dificultador tremendo e que ele tem um provedor que advoga em seu favor quando alguém for querer saber informações sobre aquele grupo, sobre aquele usuário e assim por diante. Então essas são algumas informações. Lembrando, não guarde informação. alguém pratica um delito em relação ao WhatsApp ou qualquer outro aplicativo. Estou citando o WhatsApp porque é o mais comum. E eu vou lá então, entro com uma ordem judicial, uma obrigação de fazer, uma tutela de urgência e peço essa informação. E o provedor vem e diz, não, não guarda essa informação, não preciso guardar essa informação. Ele está violando a lei, senhores? Sim ou não? Marco civil da internet. É um texto de fachada, então não se promulgar se o Marco civil da internet. Provedor de acesso, TIM, Vivo, Claro, CTBC, Net, Oi, um ano. Tenho que guardar os registros de conexão por um ano. Provedor de aplicação, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, outras, Uber, enfim, qualquer outra aplicação. Seis meses, eu tenho que guardar os registros de acesso à aplicação. Milagre, o que é registros de acesso à aplicação? Vamos pegar minha conversa? Isso é interceptação telemática não autorizada? Não, não. Registros de acesso à aplicação, por autoria de um crime digital, eu preciso de data, hora, IP e fuso horário. Isso é registro de acesso à aplicação. Ora, criar um perfil fake, estão compartilhando, vendendo remédios proibidos, estão compartilhando pornografia infantil, eu preciso de data, hora, IP e fuso horário do responsável por este perfil falso. É isso que eu peço aos provedores de aplicação, que muitas vezes tentam dissuadir a sociedade, o juiz, de que eu estou interceptando comunicação, que eu quero a conversa. muitas vezes eu não estou pedindo nada disso, eu estou pedindo registros armazenados que me indiquem quem criou aquele perfil falso, quem criou aquele grupo, enfim, quem praticou um delito na internet. Então, artigo 15, trago aqui aos senhores também, seis meses, o provedor de internet, aí eu tenho um dificultador constituído de forma pessoa jurídica, que exerça atividade de forma organizada, tem que fornecer esses dados por seis meses. Ou seja, se o seu cliente for vítima de um crime digital em um provedor de aplicações pirata, que não foi constituído de uma pessoa física, ou de um P2P, ou de uma ponta qualquer, esse cara pode simplesmente falar que não tem o dado porque ele não é um provedor de internet constituído em forma de pessoa jurídica, e que exerça atividade de forma organizada e com fins econômicos. Então, existe uma série de brechas, eu sempre disse que o marco civil foi excelente, ele não peca pelas regras, mas as exceções são perigosas. Um texto pequeno, mas que tem uma série de exceções perigosas que podem favorecer o crime digital. Sem contar a urgência. Antes, ao marco civil da internet, chegavam casos no escritório dois anos, três anos, olha, tentei fazer a quebra, fui na delegacia, não consegui, vamos entrar, entrávamos, os dados apareciam. Nós sabemos que os provedores guardavam isso por muito mais tempo. Marco civil da internet, seis meses, um ano. Direito não socorre quem dorme. Se você foi vítima hoje de uma difamação, calúnia, injúria, em rede social, você tem seis meses para requerer esse registro. O grande problema é que depois que você requer o registro de acesso à aplicação, o próximo passo é você requerer os dados, os dados cadastrais, exatamente. Adianta, a pretensão do meu cliente ela é satisfeita com o endereço IP? Está aqui o cara que te difamou, 200, 201, 20, 10. Resolveu? Não. Peguei primeiro os registros de acesso à aplicação, começa uma outra jornada. A partir desse IP eu sei quem é o provedor de acesso, eu vou buscar os dados cadastrais. Provedor de acesso tem quanto tempo para guardar os dados de registro de acesso à conexão? Um ano. Muito bem. E se esse processo inicial em face da rede social demorou mais de um ano? Pois é. Você tem um crime eletrônico perfeito. Um crime informático perfeito. Eu demorei um ano, o judiciário demorou um ano para determinar ao Facebook, por exemplo, que fornecesse os IPs daquela página. Ele forneceu um ano depois. Opa, legal, descobri. É da Vivo. Intime-se a Vivo para fornecer os registros de conexão. A Vivo, olha, sinto muito. Faz um ano e dois meses. Eu tenho obrigação de guardar por um ano. Isso, vamos chegar lá. Isso, se o ofício for expedido. Temos muitos casos em que o juiz extingue a ação. Pronto, a pretensão da autora está satisfeita. Ela apurou a autoria. Está lá, 200, 20, 06, 20, 10. Esse foi o cara que acabou com a minha vida na internet. Muito bem. Na provisão de aplicações de internet, é proibido guardar registros de outros, de outras informações, de outros provedores, de outras aplicações. Isso é mais marco civil da internet. Ou dados pessoais excessivos. Em qualquer hipótese, eu sempre digo aqui, reitero, em qualquer hipótese, tudo que eu falei aguarda. Você está aguardando, mas para fornecer mandado, ordem judicial, delegacia de polícia não pode pedir registros de conexão e de acesso à aplicação. Marco civil. A partir do momento em que ele tem esses registros, ele pode pedir dados cadastrais. Isso ficou bem claro. E por que é importante guardar esses registros? Muitas pessoas que advogavam contra o marco civil queriam log zero. Ou seja, eu não teria informação nenhuma. Ou seja, imagine uma internet em que eu não tenho registros de acesso à aplicação e registros de conexão. Como eu vou apurar a autoria de um crime informático? Não existe. É impossível viver em um ambiente de alta criminalidade informática com log zero. Registro pode ser importante, uma brincadeira, até para constatar uma possível traição. Imagine lá que o Wi-Fi do seu marido loga direto num motel, por exemplo. Essa é a brincadeirinha. Querida, já esteve aqui antes? Não, amor? Nunca. Por quê? Nada não. É que o sinal do Wi-Fi entrou direto no seu celular. Então é meio estranho isso daí. E o inverso também. Desde uma possível suspeita de uma traição que seria sem registros. E hoje nós estamos deixando registro em roteadores, em hotspots, estamos deixando registro no nosso celular, em comunicadores, em chats, até mesmo para comprovar uma violação à nossa privacidade. Percebam, aqueles que advogam contra a guarda de registros dizem que isso é importante para garantir a minha privacidade. Mas e quando a minha privacidade é violada? Como eu vou descobrir quem violou a minha privacidade? Por meio dos? Registros. Então percebam, é um equilíbrio. Veja só uma conta de e-mail hackeada. Uma conta de e-mail. Como é que eu ia descobrir que essa conta foi hackeada e alguém usou o Tor, que é uma camada, um proxy, uma VPN que permite que você se conecte de uma conexão oculta se eu não tivesse registros? Se o meu provedor de e-mails falasse ah cara, quem invadiu o seu e-mail destruiu o seu e-mail, eu não tenho registros. Então sinto muito, siga a sua vida. É justo isso? Faz correto? Nós tivemos um caso num escritório recente em que o colaborador fazia as horas extras, registrava tudo, mandava para o e-mail. A doutora Angelina até pode complementar. Mandava para o e-mail dela. Um belo dia foi dispensada, chegou em casa para comprovar as horas extras e o seu e-mail estava completamente zerado. Deletado. Muito bem. Começou-se um trabalho para apurar a autoria quando descobriu-se. Quem apagou os e-mails? O empregador. Olha, foi mandado embora, ela está mandando um monte de prova para o e-mail dela, um dia coletou a senha dela e apagou o e-mail dela. Imagine você batendo a porta de um provedor do e-mail, do Google, e falando, olha, eu preciso dos dados de quem invadiu o meu e-mail, apagaram o meu e-mail. Não tem, não guarda, logo zero. Privacidade do cidadão. Não é possível. Eu não consigo imaginar que isso funcione dessa forma. Lá em casa, eu já deixo meu Wi-Fi assim, aguente as consequências. Esse é o meu hotspot lá, quem quiser tentar invadir, conectar, dentre outros que tem, fazendo campanha política. Hotspot agora virou até propaganda eleitoral. Vocês já ouviram lá, não sei quem, em 2018, meu hotspot. Falei, nossa, fica muito complicado isso usar hotspot. Vamos falar um pouquinho de como esses dados chegam. Acho que é muito importante a gente tratar também do que acontece, até para desmistificar que eu estou violando o sigilo de comunicação, eu estou pegando dados em excesso, eu estou violando o ICPA, dentre outras teses que são ventiladas. Esse é um exemplo de registro, de quebra de sigilo de página de Facebook, de perfil de Facebook. Vai ser assim, uma informação protegida por sigilo, em um processo segredo de justiça, vai ter o ID, a data de criação, quem criou, e os IPs associados. Isso são, nada mais são do que registros de acesso à aplicação. Data, hora e os IPs. E o fuso horário, o TC, convertam para a hora nacional, senão vocês vão identificar pessoas erradas. Vocês vão processar pessoas que não têm a ver com o crime eletrônico, eu já vi muita barbaridade em relação a isso. Antes de se advogar de rede digital, tem que ser um bom manipulador de fuso horário, porque a gente lida com redes sociais que registram dados de forma diversas, heterogêneas, cada rede social registra isso de uma forma. Outro caso aqui, uma página, quebra de sigilo de uma página também, onde vem lá todos os IPs que logaram na página data e hora e logicamente esse IP está associado a um provedor de acesso. Nesse caso, eu peguei um IP específico e verifiquei que o camarada usou o Tor para criar a página. Logicamente, que ele não ia criar lá da vivo dele, da net dele, e assim por diante. Ele usou o Tor que simplesmente oculta a origem da conexão dele. Mas, em algum momento, ele conectou de um IP descoberto e, de certo modo, esse IP foi registrado e ele pôde ser identificado. Lembrando que as redes sociais hoje, na grande maioria, elas detectam que você está utilizando um proxy e fala, opa, não posso criar o seu perfil a partir dessa conexão. Não é sempre. Tanto que nós temos aí uma série de bots, robôs, rodando hoje em redes sociais, ou os senhores e as senhoras acham que aqueles discursos políticos que os senhores veem nas redes sociais, postagens, vídeos, são realmente feitos por pessoas de carne e osso. São robôs, são bots que estão lá criados para gerar fludagem de opinião, já estão lá rodando como se fossem pessoas em redes sociais. Meu mestrado da Unesp, eu tratei justamente disso, formas de criação de bots, como eles atuam nas redes sociais. Existem bots sociais hoje que conseguem adicionar os seus amigos e foi comprovado que uma pessoa adiciona duas vezes o mesmo amigo, mesmo já tendo ele na rede social. Então, se eu sou seu amigo e peço amizade de novo, você vai aceitar de novo. Você vai imaginar que eu excluí, enfim, e você vai aceitar de novo. Nesse momento é o bot. Então, ele é um bot de confiança. Ele vai ganhando a sua confiança, entra no seu ciclo. Poucas pessoas sabem, mas a partir de um amigo no Facebook, esse amigo pode ser a porta de entrada para coletar uma série de informações suas automatizadas por meio de aplicativo. Por que é importante o registro? Para que eu possa punir um hacker, um criminoso digital, um cracker, aliás, por invasão de dispositivo informático. Camarada, invadiu o meu computador, eu consegui descobrir com a minha equipe de segurança, coloquei na mão do advogado, entrei com a quebra de sigilo, processei ele. Ele falou, não, eu invadi, mas eu não invadi com a finalidade de destruir. Eu invadi para ver, eu invadi para dar uma olhadinha, para ver se está tudo certo, para ver se eu estou bom, para ver se a empresa está vulnerável. Eu não invadi com a finalidade. Quem prova a finalidade de um criminoso digital hoje? O delegado, espremendo ele? Testemunhas? Como eu provo a finalidade para que ele possa ser punido pela lei de crimes eletrônicos? A perícia, os registros podem mostrar a finalidade. Esse camarada fez uma invasão, ficou um registro em SQL, é uma linguagem de programação, drop table à tabela. Só que ele errou na hora de ele dar o comando, ele faltou um ponto e vírgula, ele não fechou o comando, ele não destruiu o banco de dados. Mas, para qualquer entendedor de tecnologia, esse é um comando para destruição da tabela do banco de dados. Pergunta aos senhores, agiu com a finalidade ou não? Deu drop table na tabela, você quer falar que você entrou só para ver? Um outro caso, o cara instalou um trojan no computador, abriu um backdoor, fez uma conexão remota no computador, estava monitorando, busque a apreensão da polícia, apreenderam o código dele e ele estava respondendo por invasão de crime informático. Um outro exemplo. E a mesma questão vem em torno. Invadir com a finalidade de destruir. Eu não destruí, eu não invadi com a finalidade de destruir, o meu programa não proporcionava a destruição. Quem vai dizer isso? Os registros. Quem vai analisar isso? A perícia. Analisando o código malicioso, percebia-se que após a invasão, ao invés de executar um comando de exclusão, ele executava o calc.ez. Calc.ez é a? Será que ele quer excluir? Ele tinha intenção? Pode ser a linha tênue que separa ele de ser responsabilizado por invasão de crime informático ou simplesmente não ser punido porque ele não satisfaz os elementos do tipo penal. Quem diz isso? Os registros. Quem vai analisar isso? a perícia computacional. Outros registros. Blog, por exemplo. Um blog falso. É assim que nós recebemos os registros. Vêm lá os IPs. Se ele cadastrou SMS, vem o telefone também e o ID dele também tem essa informação. Registros de acesso ao blog. Todos os IPs que foram logados, que acessaram esse blog ofensivo. Esse registro é fornecido por ordem judicial, em um processo judicial. Registros de uma postagem específica. Eu quero saber quem fez essa postagem ofensiva. Está lá. Você tem o IP, você tem o link, você tem o ID, especificamente do poste, data e hora e assim por diante. Interessante que o serviço também te mostra todos os outros serviços que estão habilitados para aquele usuário. Isso são registros de acesso à aplicação. Alguém está tentando invadir meu site. Eu preciso saber quem está tentando invadir meu site porque está perturbando o serviço telemático. ingressamos com uma ação judicial. Olha lá os registros. 88 tentativas de conexão de um IP específico. Isso é uma modalidade tentada. E os registros é que são capazes de nos informar. Aquele IP. Agora eu vou descobrir junto ao provedor de acesso quem é o responsável por esse IP. Tudo isso por meio dos registros. Quis trazer de forma breve a importância de se guardar, de se custodiar os registros e alguns exemplos de registros fornecidos. Como eles vêm? Todos que eu citei a vocês registros de acesso à aplicação. Quando eu estou processando o site, o aplicativo é assim por diante para descobrir o IP. O endereço eletrônico para que depois eu descubra efetivamente quem é a pessoa. Bom, mas eu não guardo. Eu não guardei. A minha aplicação não guarda registro de acesso à aplicação. Eu posso responder pelo dano? Alguém me difamou lá. Posso responder pela difamação? O Marco Civil deixa claro que não. O Marco Civil deixa claro que não guardar os registros de acesso à aplicação não implica responsabilidade sobre os danos decorrentes por uso desses serviços por terceiros. Não significa dizer que o provedor de aplicação não pode ser responsabilizado por não guardar. O provedor que não guarda, que não fornece, que oferece resistência injustificada, pretensão, que posterga, que leva até o Supremo Tribunal Federal, questões simples de apuração de autoria, ele vai responder sim. Artigo 11 do Marco Civil da Internet fala que ele vai responder e vai ser considerado todo o contexto da situação. O que o artigo 17 diz é que, olha, o provedor não pode responder pelo dano causado por um terceiro, mas o provedor pode responder por não identificar, por não cooperar em relação a fornecer dados para que eu pudesse apurar quem é esse terceiro que me difama, que me calunia e assim por diante. Temos alguns exemplos na mídia. Justiça condena fez por indenizar a atriz Giovanna Lancelotti em 55 mil reais e um trecho da decisão do desembargador, uma vez que o provedor de aplicação recebia notificação extrajudicial, era seu dever suprimir os perfis e comunidades ilícitas, sendo poeiro entender que só seria, poderia tomar tal providência solicitada pela via telemática de denúncia oferecida aos usuários, afirmou o desembargador. Mas espera lá, tem alguma coisa errada aqui. O provedor é obrigado a remover qualquer coisa por ordem extrajudicial, por medida extrajudicial? Não. Essa é a regra. Prestem atenção lá. O provedor de conexão não será responsabilizado por danos de terceiro e, lembrando, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicação somente poderá ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, se, após ordem judicial, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo, tornarem disponível o conteúdo apontado como infringente. Então, eu não tenho que remover nada do ar sem ordem judicial. Notes, a gente tem que dar ou não existe no Brasil. Mas, entre aspas, é só você juntar uma galera e começar a denunciar uma postagem lá que ela sai rapidinho. Coloca um vídeo no YouTube lá que tem 30 segundos de qualquer música e pode ser que ele não suba. Esses dias, eu tentei fazer uma live na minha rede social, que é a rede social que todos vocês usam, e ela ficou engavetada e uma informação de que a rede tinha detectado que essa live não poderia subir porque poderia violar as regras da comunidade. Uma live, eu no trânsito. Então, eu não entendi qual é o contexto. Notes, você tem que dar ou não existe. Ou seja, eu não posso notificar e algo sair do ar. Provedor não é juiz, não pode fazer juízo prévio. Aprendemos isso desde a quarta série. Os próprios provedores nos doutrinaram assim nos seus discursos, em Congresso, Câmara dos Deputados. Muito bem. Mas a partir do momento que eu tenho uma ordem judicial, eu tenho alguém que apreciou aquele conteúdo. Alguém que tem condições de dizer que aquilo excede a liberdade de expressão. Logo, deve ser removido. Nesse momento, esse provedor que diz que não é juiz também não deve advogar em favor da manutenção do conteúdo, que é o que nós verificamos constantemente. Se você não é juiz na hora de remover, não seja juiz para advogar na manutenção daquele conteúdo. Porque isso já passou pelo crivo de um magistrado. Então são esses valores que estão invertidos. Provedor não é obrigado a cumprir ordem extrajudicial, mas espera lá. E nesse caso? Condenado em 55 mil por não cumprir uma ordem extrajudicial. Porque o marco civil traz uma exceção. Anotem, aí registrem o artigo 21 do marco civil. direito autoral, difamação, ameaça, venda de remédios proibidos, vídeos ensinando a atirar, como foi o vídeo que o garoto diz, ter assistido para aprender a assinar num caso concreto que temos verificado aí na mídia. Todos esses conteúdos há a necessidade de uma ordem judicial. O provedor tem milhões de páginas, não é obrigado a fazer monitoramento prévio e também não é obrigado a saber o que é ofensivo, que não é ofensivo, que é ilegal, que não é ilegal. Chegou o mandado, retira. Exceção. Artigo 21. Vingança por não, o caso mais comum, ou a publicação de cenas de sexo, vídeo, de qualquer conteúdo audiovisual envolvendo sexo ou nudez privada. Nestes casos, a urgência é tão premente que não se pode esperar uma ordem judicial, ainda que em tutela de urgência. Alguém que confiou no marido, alguém que confiou no namorado, alguém que foi filmado indevidamente, alguém que de certo modo praticou vingança pornô, conteúdos de vídeo, foto, ex-namorado, ex-esposa, aquilo que constantemente é muito comum para quem advoga em direito digital. Nestes casos, uma notificação num papel de pão do ofendido ou do seu representante deve bastar para que o provedor remova esse conteúdo do ar. artigo 21 do marco civil da internet. Nesses casos, a notificação é suficiente. Somente nesses casos? Somente nesses casos. Tomem cuidado, senhores advogados de direitos digitais. Existem projetos de lei no Congresso que alteram o marco civil e estão querendo ampliar esse rol. Direitos autorais. A indústria do direito autoral gostaria muito de ver esse artigo 21 ampliado para a questão autoral. Difamação. muitos políticos, figuras públicas que deveriam ter mais resistência crítica também. Existe um projeto de lei que está alterando o artigo 21 para prever qualquer difamação mediante notificação. Aí acabou. Como nós verificamos agora uma tentativa de passar na reforma eleitoral, não sei quem prestou atenção, foi muito rápido, na calada da noite, reforma eleitoral, os deputados foram lá e inseriram uma disposição que o próprio político poderia notificar o provedor de conteúdo para remover. Só que a mídia pegou, foi para o ar, divulgaram e opa, não, deixa para lá, a população viu, tira e retiraram da reforma eleitoral. Fiquemos atentos a isso. Ok? Bom, caminhando para a conclusão, quero só repassar para os senhores, como eu disse, eu não ia falar só de teoria, mas eu ia falar do dia a dia, da prática. Cabe agora tão somente falar quais serão as principais teses discutidas em juízo hoje, quando eu estou tratando de apuração de autoria e requisição de registros. Primeira tese que um provedor de aplicação, provedor de aplicativo ou algum site, algum serviço de e-mail, rede social, vai te dizer o seguinte, cara, eu não sou parte legítima, eu sou um escritorinho aqui no Brasil, eu sou um ponto aqui no Brasil, eu estou em São Francisco, eu estou em São José, eu estou em Palo Alto, eu estou na Califórnia, eu não tenho estes dados, por favor, não posso contribuir, eu estou sujeito à lei americana, ao ICPA, se eu te forneço estes dados, eu questiono a soberania nacional, eu estou violando dados que estão armazenados lá e lá devem seguir a legislação. Eu só sou um ponto aqui, só um escritório, não vou fornecer. Ou, no melhor cenário, se você quiser, nós fazemos um acordo, eu levo isso para lá e apresento estes dados para vocês. Ou, peça uma carta rogatória, isso foi muito comum, nós sabemos o trâmite que é uma carta rogatória hoje via Ministério da Justiça, me lá, esquece, esquece, ok? Bom, o judiciário já se atentou a isso. Esse é um exemplo de um julgado em que já deixou bem claro que a ré não deverá arguir legitimidade de parte, tendo em vista inúmeras decisões que já reconheceram como parte legítima para responder a essas obrigações. O marco civil, artigo 11, já deixou bem claro, ou seja, está no Brasil, presta serviço no Brasil. Isso começou lá atrás com Orkut, tivemos um termo de cooperação em que forneciam esses dados de usuários. Aliás, é importante destacar, hoje o Brasil é um dos países do mundo que mais requer registros de acesso à aplicação, registros de conexão. É importante destacar que se para ganhar dinheiro essas redes sociais estão presentes no Brasil, é muito importante que elas estejam presentes também quando a questão é apurar a autoria de crimes praticados dentro da sua SEA. Essa é a primeira argumentação. Segunda argumentação, olha, esse aplicativo não é meu, não pertence a mim, não adquiri esse aplicativo. Esse aplicativo, eu não tenho responsabilidade sobre ele. Esse é um caso específico do WhatsApp em que a argumentação é que a compra do WhatsApp não havia sido concluída ainda. Ou seja, eu não concluí a compra do WhatsApp. Como que eu posso responder pelo WhatsApp se eu não concluí a compra? Eu não sou parte legítima. Você ia na internet e consultava. Venda do WhatsApp completa um ano. Ou seja, espera lá, concluí e não concluí. Essa é uma questão que permeia muito hoje. todos nós sabemos que hoje o Facebook é responsável, sim, pelo WhatsApp, até porque adquiriu a aplicação. Próxima tese. Olha, eu quebrei sigilo desse usuário. Quebrei. Mas quando eu fui ver os IPs que apareceram, são IPs que não estão alocados para o Brasil. E, esses IPs estão alocados para os Estados Unidos. São IPs de provedores de ASNs americanos. Estando nos Estados Unidos, eles estão na jurisdição americana. americana. Eu não posso fornecer esses IPs. Aqui existe um lance que IP é quase um dado pessoal. É um dado pessoal. É identificável. É informação pessoal identificável. Por meio dela eu consigo descobrir quem é a pessoa. Eu não vou fornecer. Esse é um caso de quebra de sigilo de, especificamente, canal de YouTube. Em que há essa recusa. Olha, o IP resolveu para fora do Brasil. Mas e se um brasileiro está usando um proxy? Como é que eu faço para apurar autoria? Nesses casos, o judiciário já respondeu também que, a esse respeito, essa alegação de impossibilidade da obrigação flerta com hipocrisia, evidente a relação da executada com a matriz americana, reunindo todas as condições técnicas para o cumprimento da medida combinatória, majorou a multa e criou uma multa de R$ 5 mil dia. Jurisprudência. São algumas argumentações que os senhores e as senhoras poderão deparar quando forem requerer registros para apuração da autoria. Uma outra argumentação muito comum. Por que você está pedindo dado de IP para apurar a autoria de alguém que te ofendeu em um comunicador? Você não precisa desse dado. Vamos citar um exemplo aqui, o WhatsApp. Você tem lá o WhatsApp, você clica no grupo, você tem o número telefônico desses usuários. Por que você está pedindo IP, registro de acesso à aplicação? A parte não precisa desse dado, excelência. Essa ação aqui tem um pedido, ela deve ser extinta sem julgamento do mérito. Por que ela precisa de IP? Ela tem lá o telefone da pessoa que a ofendeu. Senhores, por favor, eu compro um chip aqui na esquina, desabilito esse chip, utilizo o Wi-Fi da OAB. E aí? Habilito um chip em nome de outra pessoa. É fácil habilitar um chip em nome de outra pessoa? É. E aí? Será que eu não preciso saber o IP exatamente que ele se conectou? E essa é uma questão que acontece. O camarada pode simplesmente não usar o telefone, o telefone está em nome de outra pessoa. para que eu tenha maior exatidão, eu preciso saber os IPs que ele usou para conectar no aplicativo. Porque aí certamente eu vou pegar a internet que ele utilizou, da casa dele, do trabalho dele, podendo dar o maior grau de apuração de autoria nesses casos. Então, nesses casos, a parte precisa do dado, a parte não coleta esse dado, uma outra argumentação que os senhores e as senhoras vão deparar, trabalhando com direito digital. Olha, se os senhores leem nossos termos de uso, verá que nós não coletamos nomes, e-mails, endereços, IPs. Espera lá. Não coleta nome, e-mail, beleza. Endereço IP, registro de acesso à aplicação. Está violando o marco civil ou não? E eu vou cumprir seu termo de uso? Você não registra IP? Então você criou um ambiente para a prática de crimes. Então, temos caras atentos a isso. Muitas vezes vai ter essa informação, nós não coletamos IP. Olha, se você não coleta IP, dá uma lida no artigo 15 do marco civil da internet. Próxima argumentação. Pensando nisso, a gente fez um parecer, está à disposição de todos, na Legaltech mesmo, no meu site, josemilagre.com.br, é um parecer em que nós demonstramos a importância dos registros de acesso à aplicação em relação aos comunicadores para a apuração da autoria. Justamente para esclarecer ao judiciário em relação a essas discussões que podem parecer tolas, mas podem levar mais do que seis meses, mais do que um ano, e quando efetivamente os provedores decidem cooperar ou são compelidos a cooperar, a situação já se exauriu, o prazo já deu e eu não tenho mais como apurar a autoria. Uma outra exigência, uma outra tese muito comum é não indicou o RL. O camarada foi ofendido em vários postes, fez um print rápido, entrou com a ação, normalmente também o advogado não se atentou a isso, entrou com uma ação, a parte vai lá e contesta, fala, olha, sinto muito, não tem o RL aqui, eu não posso remover postagem só com o nome do usuário, quantos José's tem, quantas Marias tem, quantas páginas tem, se não pegar o link completo, não tem. Isso onera o usuário? Onera. Mas eu tenho que trazer a jurisprudência. O STJ já fixou o entendimento de que é necessário a indicação da URL. Então, orientem os clientes, sendo vítima de crimes, informado não adianta mandar print, registra a ata, registra o original My no blockchain, copia o RL, botãozinho, clique do mouse em cima do relógio, pega aquela URL completa, é aquilo que é necessário. O RL hoje já não é uma obrigação manifestamente desproporcional, o embaraço técnico, muitas vezes defendia sim, isso é um embaraço técnico, a prestação da justiça, o provedor tem condição sim, mas na verdade isso já foi fixado pelo STJ. Então vamos cumprir o que já foi fixado. Senão essa questão vai até lá e vai chegar lá do seu cliente e vai efetivamente consolidar que sem URL eu não removo o conteúdo nem identifico o usuário. Message ID já é diferente, então você entra com uma quebra de e-mail querendo apurar a autoria de um e-mail que te difamou ou que vazou informações sigilosas da sua empresa e o provedor fala qual que é o message ID desse e-mail? Pelo amor de Deus. Eu tenho um endereço e-mail, eu quero saber o IP daquela pessoa que criou esse e-mail e o provedor exige o message ID, que é um ID de uma mensagem específica, mas e se ele mandou 500 e-mails? Nesses casos a jurisprudência ela diverge. Nós temos alguns casos que o judiciário fala não, não tem que indicar message ID, basta o e-mail, forneça as informações, mas temos outros casos como nesse julgado em que o juiz determinou sim, condeno o autor, o autor deverá fornecer o message ID com o objetivo de identificar o número IP e os dados da conexão. Ou seja, se o autor não preservou essa prova, não tem o e-mail, ou recebeu um print de um e-mail que alguém mandou, muito comum isso, o cliente chega no seu escritório, eu estou sendo difamado no WhatsApp, legal, cadê? Ah não, eu não vi. Ué, mas não está sendo, eu estou, mas eu não vi, eu ouvi falar, um amigo meu vai me mandar. Complicado. Então a jurisprudência diverge, tem juízes que insistem, tem juízes que pedem para o autor ter o message ID, daí porque a importância do registro. WhatsApp, tem message ID? WhatsApp, tem URL? Não. Tem decisões pedindo para indicar URL de WhatsApp? Tem, incrível. Meu Deus, o RI. Eu quero remover uma foto de uma menina de 14 anos que está rolando em grupos do WhatsApp. Tem um vídeo meu no YouTube que eu mostro isso, uma perícia, um congelamento de memória de celular e de computador. Eu consigo descobrir os números que participaram no WhatsApp, quem era o owner, que é o administrador, e quem eram os usuários. Mas eu quero que esse conteúdo pare de rodar na rede. não é possível que essa jovem tenha que conviver com esse conteúdo dela para o resto da vida, rodando o WhatsApp, rodando o WhatsApp, sem nada a fazer. E, normalmente, a contestação, a tese que vem em sentido contrário é que não, não tem como bloquear esse conteúdo, esse conteúdo foi, a gente não salva, não preserva, não tem nada que identifique esse conteúdo. O que eu faço normalmente? Essas são as imagens de WhatsApp, pode ver que o próprio WhatsApp indexa elas, eu tiro um hash, que é uma soma matemática das imagens, e eu junto esse hash na peça. Coloco assim na minha peça, vou falar um pouquinho de prática jurídica. As imagens são representadas abaixo pelos códigos, sendo identificadores que especificam em detalhes as imagens no WhatsApp, como a URL especifica um link, e permitem a requerida identificar as imagens em seus servidores de forma única e inequívoca. Então, eu identifico por meio do hash. O Brasil tem resistência? Imensa. Se não tivesse resistência, nós não teríamos determinadas ordens de suspensão do aplicativo. Estados Unidos, como funciona? Eu tenho um órgão que se chama NCMEC, pesquisem esse órgão, NCMEC. É um órgão de proteção, um órgão que está ligado ao law enforcement das delegacias, das autoridades, de proteção a vítimas de pornografia infantil no WhatsApp e em outros aplicativos, e que recebe essas imagens, gera os códigos e manda para as aplicações. e o próprio delegado de polícia, a própria autoridade encaminha essas imagens que estão no banco da NCMEC às aplicações para que as aplicações monitorem, impeçam a proliferação, impeçam o compartilhamento ou até mesmo removam esse conteúdo. Então, você vai subir um vídeo de uma garota que você pestou ou vai encaminhar esse vídeo dessa garota e ele já está na base do NCMEC e você recebe essa mensagem, olha, sinto muito, esse conteúdo não pode ser compartilhado. Seria bom isso aqui? Seria. vai perguntar para um delegado qual é o recurso que ele tem, vai perguntar para o juiz qual é o recurso que ele tem. E aqui, como se nós não estudássemos direito comparado, a informação é que tecnicamente não tem como eu proibir um conteúdo, não tem como eu bloquear um vídeo de uma garota de 14 anos que infelizmente que é na rede vai ter convivência para o resto da vida dela, porque não garante que esse conteúdo sairá do ar. São essas reflexões que eu quero provocar aqui hoje, senhores. Já caminhando para a conclusão, uma notícia juiz afasta a necessidade de indicação de URL para a remoção de conteúdo ofensivo. Embora nós tenhamos decisões assim, o juiz entende, pô, o autor já foi vítima de crime digital, está lá sofrendo, o conteúdo está no ar, você vem querer que ele saiba de URL, mas, como eu disse a vocês, STJ já fixou esse entendimento. Procure jurisprudência atualizada do STJ em relação a direito digital. Já temos alguma construção nesse sentido e é importante tratar com vocês. E aí, uma outra questão que é muito importante já nós tratarmos aqui. Não expedição de ofício. Eu acabei de dizer para vocês, você foi difamado em uma rede social, no WhatsApp, entrou com uma ação, o provedor foi lá, contribuiu, forneceu os IPs naquela pessoa que te ofendeu. Maravilha. Você vai lá então e pede ao próprio juiz que se espeça um ofício ao provedor de acesso. Olha, esse IP é da telefônica. Espeça um ofício à telefônica para que ela informe nesse dia e dessa hora para quem estava alocado esse IP. O juiz fala, não. indefiro a expedição de ofício à telefônica. Uma vez que a empresa não entrega o polo passivo, a demanda, fornecimento dos dados cadastrais do usuário e registro eletrônico é de mais registros, depende da observância das garantias. Extingue o seu processo. O senhor está contente com essa informação? O cliente está contente com essa informação? Fala, deu certo o meu processo, doutor? Deu certo? Está aqui, o cara te difamou. Está lá o IP. Não está contente com essa informação. Os próprios provedores de aplicação falam, olha, quebrei o sigilo do IP. Excelência. Contestação. Está aqui, estou cumprindo a obrigação, ordem judicial, quebrei o sigilo do IP. Esse IP é da telefônica. Basta a requerente agora pedir uma expedição de ofício, mesmo com o ensinamento feito pela requerida provedor de aplicação à extinção do feito. O que faz com que a parte tenha que mover uma outra ação, lembrando, prazo de um ano correndo, mais custos e assim por diante. Então nós precisamos mudar esse cenário, esclarecendo. Veja só um ofício. Nenhum provedor de acesso, isso é um exemplo, nenhum provedor de acesso nega fornecimento de ofício. Chega lá uma ordem judicial, tem provedores que já fornecem por e-mail. Tem provedores que você manda. O próprio escrevente extrai do processo eletrônico, manda pro e-mail dele, ele já devolve, não quer ter dor de cabeça. Por que então o juiz de direito vai extinguir uma ação dessa com o número IP? Eu não apurei a autoria ainda. E isso precisa se ensinar. Todos precisam conhecer essa sistemática. Isso é muito importante. É outro ofício cumprido de outro provedor. Não existem problemas, não existem óbvices. Hoje são alguns exemplos que eu trouxe aí. Não existem óbices ao cumprimento de um ofício. E aí sim eu terei autoria. Porque são os provedores de acesso que guardam os dados cadastrais que estão ligados ao IP em determinado momento, em determinado horário único. Que coincidentemente é o momento em que houve a postagem, houve a ofensa, houve a publicação do vídeo, houve a remoção de um conteúdo e assim por diante. Esse é um julgado que expede ofício. Autorizo a expedição de ofícios requeridos com prazo de 30 dias para cumprimento. Nesse caso, o juiz entendeu. Não, maravilha. Realmente, embora os provedores de acesso não sejam partes, tem o dever de cooperação com o judiciário. Para que eu vou fazer a parte e inflar o judiciário com outro processo, com uma outra ação? Ok? Bom, e a última argumentação que eu trago a vocês é o tecnicamente impossível. Quando nenhuma das argumentações anteriores prospera, a argumentação mais comum é, olha, isso eu não posso fazer. Por quê? Porque eu não tenho. Não tem como fazer isso. Isso é inviável. Não tem jeito. Eu não consigo associar, por exemplo, uma pessoa que quando eu digito o nome dela no buscador associa-se à prostituição porque isso é um robô, é orgânico, é algoritmo, isso foi criado pelas forças da natureza. Esse ecossistema não foi um ser humano que programou isso. E essa é uma informação muito comum para quem atua com direito digital. Isso é tecnicamente impossível. Questionem. Nesses casos que eu peço a vocês, perícia, hoje no Código de Processo Civil eu tenho a prova técnica simplificada. Busquem um perito para realmente demonstrar que é obrigação tecnicamente impossível. Nós temos um caso aqui, remoção de indexador. Direito ao esquecimento. Uma informação, ela é relevante? Sim, eu não estou apagando história, mas ela não está no seu ciclo informacional, ela não tem mais relevância pública e ela só vem para causar dissabores a uma pessoa. Então imagine lá você que se envolveu em uma briga com 16 anos de idade. Está lá o seu processo rolando no indexador. teve uma notícia. Ah, mas por que você não buscou estirar direto o site da imprensa? Ué, mas quem está trazendo isso para o índice não é o site da imprensa. Muitas vezes eu nem encontro essa notícia mais no site do jornal, da mídia. Palavra o vento leva, o jornal já ficou amarelo, mas quem está cuidando para que isso fique como se estivesse estampado na primeira página quando pesquisa meu nome no buscador é o próprio buscador. Então esse é um tipo de ação muito comum, não estou falando de buscador específico, mas de qualquer buscador, em que se entra com uma medida pelo direito ao esquecimento para remoção de conteúdos do índice do buscador que são considerados ofensivos. Muitas vezes os provedores resistem até as últimas instâncias, alegando que isso é um algoritmo, que eles não têm como alterar, que tem que entender direto com o titular do site e assim por diante. Mas eu estou tratando de imprensa e muitas vezes isso não está mais em evidência, mas o buscador mantém em evidência. soma-se a tudo hoje a cultura nós de pesquisarmos nos buscadores. Todos pesquisam em buscadores. E isso é muito importante. Os registros do buscador falam muito sobre você. E muitos estão utilizando esses registros para traçar o seu perfil ou muitas vezes fazer um entendimento equivocado sobre você, sobre algo que não existe ou existiu no passado e você já pagou. Então você praticou o crime, pagou o crime, mas no buscador você está condenado para sempre, porque notícia ruim corre rápido. E não vai sair, não vai ser indexada a notícia que você foi absolvido, mas vai ser indexada a notícia que você foi preso. Qual o direito que eu tenho sobre isso? Tecnicamente impossível. Nomei em perícia. Esse é um caso em que após inúmeras argumentações de que era impossível não cabendo mais recurso, informamos, vimos respeitosamente a presença de vossa excelência em razão do indeferimento do efeito suspensivo do recurso, noticiar o cumprimento da ordem de desindexação da ferramenta do endereço eletrônico X. Saiu do índice. Quando se pesquisa pela pessoa não encontra mais o índice. Para qualquer buscador, não estou falando de buscadores A, B ou C. Muito cuidado com quem atua com direito digital, apuração de autoria e requisição de registro. Muitas vezes vão dizer que é impossível. Sem saber que é impossível, você vai lá e faz acontecer. Busque um perito, busque um apoio judicial. Desafios. Último slide. Primeiro, Marco Civil, lei da internet, será que funciona? Lei Carolina Dickmann, depois de tudo que eu passei aos senhores, acredito que tem muitos militantes aqui em direito digital. Primeiro, para melhorar esse sistema hoje de apuração de autoria, quais as contribuições nós poderíamos dar? Primeiro, um canal padrão para notificação de provedores online. Se o senhor tentar remover uma informação do provedor A, B, C, D, cada um usa um canal próprio, seu, distinto. É muito difícil você ter lá um denuncie, vem aqui, notifica aqui, vamos estabelecer um padrão. Primeiro ponto, padrão para notificar uma remoção. Imagine você está sendo vítima de vingança pornô. Está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter. Cada um tem um denuncie de um jeito, de uma forma. Muitas vezes você não sabe o que você está fazendo. Será realmente que é aqui que eu vou? Você não tem. Isso precisa ser estabelecido. Segundo, reconhecimento do ofício itinerante, que é isso que eu falei. Após o fornecimento dos registros de aplicação, por favor, continue o processo. Encaminhe o ofício ao provedor de acesso. Isso ia melhorar. Terceiro, capacitação judicial sobre o bem pretendido em casos dessa natureza. Em crime eletrônico, o bem pretendido é o nome e endereço da pessoa que me difamou. Não basta um IP. Quarto, padronização no fornecimento dos registros com explicações detalhadas. Senhores, eu mostrei alguns exemplos, sem citar nome, sem citar código, sem citar processo. Eu mostrei alguns exemplos para os senhores e senhoras relativos a fornecimento de registros de acesso à aplicação. Algum era igual? Cada um é de um jeito. Você não sabe o que é. O que é login? Se é login, se é logout, se é data de criação, se é data de acesso. Cada um fornece num fuso horário, um é UTC, um GMT-3, outro é PDC. Isso precisa ser padronizado. Isso precisa ter um jeito em que você bate o olho, você entende. Cada um faz do jeito que quer. Tem um aí que vai lá à busca da matriz americana, te fornece lá um negócio tudo em inglês. Sou obrigado a ter documento judicial em linguagem estrangeira. E mais, dados técnicos, ID's, hash's, chaves. Isso é muito grave, porque eu posso apurar a autoria de alguém que é inocente, eu posso responder alguém, em vez de cair na minha casa, cair na casa da Jaline. Ela que me ofendeu e ela não está sabendo de nada. Então nós precisamos de um padrão para fornecimento dos registros. Provedores sem sede no Brasil. Como que eu faço para acionar esse provedor sem sede no Brasil? Ou cooperação da filial, ou eu tenho um parceiro nos Estados Unidos, ou eu uso o EMILAT do Departamento de Recursos do Ministério da Justiça. Mas que tratam dados no Brasil. Esse processo precisa ser mais ágil. Existem uma série de redes sociais que eu tenho problema, blogs que não tem sede no Brasil, ainda mais na era dos aplicativos, das aplicações, cada vez mais aplicações específicas, e que eu tenho um problema sério. Tem uma rede social muito conhecida, de infidelidade, a rede é de infidelidade, então você entra na rede para atrair, que presta serviços no Brasil, tem milhões de usuários no Brasil, você não acha a sede no Brasil. Você vai lá no registro do domínio, tem lá um domain by proxy, que é um registro que oculta a origem do domínio, e isso dificulta a apuração de uma autoria. Canal padrão para envio de ordens judiciais. Hoje não existe um canal padrão para envio de ordens judiciais. Muitas vezes você pega a ordem judicial, vai lá no prédio da filial, e aguarda a boa vontade de alguém do jurídico receber. Muitas vezes você é barrado na portaria e ele é aconselhado a voltar para o seu escritório e pôr no correio. Ou manda endereçar corretamente, um pouquinho do dia a dia do direito digital. Quem pode, eu posso mandar uma ordem judicial por e-mail? Você vai mandar para quem? Quem vai responder? Eles vão falar que não receberam. Quem hoje tem um canal padrão para receber ordem judicial não existe. Então isso demora muito, porque você tem uma ordem rápida, vai precisar de um oficial de justiça, ou vai precisar de um ofício itinerante, isso demora. A polícia, para Facebook, tem uma área de law enforcement que ela entra lá, ela consegue mais rápido. A polícia. Para uma rede social e para outras, nós precisamos de um canal padrão. Auditar o que acontece em tramuros, é muito importante que se regulamente o marco civil para que os provedores venham e digam o que efetivamente guardam e o que não guardam e o que é tecnicamente possível fornecer e o que não. E principalmente, essa ideia do NCMEC no Brasil, ela é muito interessante. NCMEC, isso funciona lá fora para coibir crimes de pornografia infantil, vingança pornô, seria interessante essa iniciativa no Brasil. Marco civil e lei Carolina Dickmann, o objetivo foi gerar segurança jurídica, mas acabou isentando, de certo modo, os provedores de responsabilidades no fornecimento de registros. Então hoje, você advogado que entra com uma ação obrigando o provedor a fornecer registros e ele é condenado na obrigação de fazer, muitas vezes você não recebe nem honorários advocatícios. porque o marco civil não obriga o provedor a fornecer sem ordem judicial. Então ele não resistiu injustificadamente à pretensão. Exceções na legislação vão impedir, impedem de dimensionar o que realmente é coletado. Prova pericial algumas vezes é recusada, o juiz entende que não é o caso de prova pericial. É preciso apurar e regulamentar o processo de fiscalização de guarda dos registros dos provedores. prova pericial simplificada e a perícia são fundamentais. Lembrando, novo CPC, agora eu tenho a prova pericial simplificada, não precisa um perito ir lá, mas alguém que vai em juízo na sua experiência, alguém que trabalhou em provedor, alguém que conhece redes sociais e diz se aquela obrigação é possível ou não possível de ser cumprida pelo provedor. Prisão dos responsáveis e meios coercitivos efetivos, nós sabemos que isso não resolve, nós precisamos discutir exatamente isso, como coagir, como, aliás, demonstrar a força de uma ordem judicial, fazendo com que o provedor efetivamente forneça, por exemplo, dados de uma quadrilha que usa uma rede social específica para tráfico de drogas, quais os meios que hoje o juiz tem para fazer isso sem impactar na sociedade, a gente tem que considerar isso, a utilidade pública desses aplicativos, e por fim, a conclusão que nós temos é isso, é o tópico assegurar que o Marco Civil melhorou o processo de apuração de autoria. Avançou um pouco, mas muito nós temos que avançar em termos de crimes informáticos, que o Marco Civil trouxe foi uma certa isenção aos provedores, que agora sabem exatamente o que guardar, e demandam das vítimas e dos advogados uma atuação mais rápida, ágil, considerando que eu tenho um prazo de seis meses para provedores de aplicação, e um ano, como disse, para os provedores de acesso. Ok? Bom, eu quero agradecer muito, eu quero só fazer aqui as minhas credenciais finais. Em 2009, eu tinha um site, e esse site, sempre trabalhei com direito digital, vim da área técnica, meu mestrado, meu doutorando é em ciência da informação, e eu tinha um site jurídico, e um belo dia eu fui acessar esse site, o site estava fora do ar. E então, eu entrei em contato com o provedor de hospedagem, e falei, olha, eu desenvolvi esse site durante toda a faculdade, eu ia no laboratório fazer esse site, era um site de notícias jurídicas, e o site estava fora do ar, e eu recebi o e-mail do provedor de hospedagem no seguinte sentido, para falar um pouquinho da importância da educação digital. Olha, sinto muito, mas um hacker invadiu o seu site, explorou um serviço, Zolp, lembro até hoje, e excluiu completamente o seu site. Puxa, legal, eu nunca habilitei esse serviço, isso era dever de vocês, de responsabilidade. Não, era realmente dever nosso, realmente, foi um hacker, uma fatalidade, desculpa. Falei, ok, beleza, restaura o backup, e informamos que não estávamos registrando o backup. Falei, legal, maravilha, então não resta outra alternativa se não buscar o judiciário para reparar, entre com uma ação de reparação 2009. contra o provedor de hospedagem por ter, por responsabilidade civil em relação à invasão, à destruição, mas principalmente por não ter backup. Nesse caminho todo, nós tivemos uma série de tentativas de acordo do provedor porque tinha reconhecido realmente o seu dano informático. Talvez jovem, no ímpeto jovem, enfim, recém formado, buscando fazer justiça ao caso concreto, em nenhum momento eu aceitei, me arrependo, em nenhum momento eu aceitei as diversas ligações do provedor para que eu encerrasse a ação judicial e recebesse um acordo. Jovem, não, troco, vou trocar e vou ver o que vai ser. Bom, isso chegou no judiciário, chegou no judiciário lá da minha cidade e na audiência eu percebi que efetivamente não havia um preparo ou o magistrado não conhecia a questão de tecnologia, pois bem, fiquei apreensivo, mas nada cabia a mim a não ser esperar a sentença. Saiu a sentença e a juíza isentou, o juiz isentou o provedor de acesso e me deu um recado, falou, olha, seu site foi tirado do ar, não tinha backup, provedor de aplicações não tem nada a ver com isso, você deveria ter instalado um antivírus. Foi isso. Não bastasse notícias novas, está lá no Conjuro até hoje, até hoje eu convivo com essa derrota. Empresa não responde por ataques de hackers. Vocês podem ler lá depois, esse caso é meu, e eu tenho a sentença até hoje e eu jurei para mim que eu vou falar disso para o resto da minha vida. Acho que é a única forma que eu tenho após, também por ter sido ignorante, querer brigar, poderia ter aceito um acordo e entender que em 2009 estava todo mundo ligado em questão de direito digital e ver que a coisa não é assim. não era assim na época, não é assim hoje. Pensando nisso, nós fundamos no Brasil em 2014, uma câmara especializada em direito digital. Sabemos que hoje todos precisam aprender, o juiz não é obrigado a saber de matéria técnica, e muitas empresas, litígios hoje de tecnologia, podem ser resolvidos por quem conhece a matéria. Fundamos a Ciantec, que é a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem em Tecnologia da Informação. Temos tido uma procura tremenda, logicamente é mais caro, só que muito mais rápida e a certeza de que quem está julgando o seu caso não vai mandar você instalar um antivírus, por exemplo. Alguém que conhece de tecnologia. Então, quem se interessar, quem atua na área de advocacia digital, quiser se inscrever também para fazer a questão da arbitragem, ou quem é técnico perito, podem pesquisar aí ciantec.com.br. Deixo meus livros também à disposição, o Marco Civil da Internet, Comentários à Lei 12.965, de 2014, Editora Saraiva, tem o e-book também, inscrito em coautoria com o professor Damásio, é uma honra escrever com o professor Damásio. Posteriormente, participo também dessa obra da LT, da professora Andréa, Feitosa, Direito Digital e a Modernização do Judiciário. É uma obra mais que fala não só do direito na tecnologia, mas a tecnologia do direito. senhores, nós estamos vivendo a era de lautex, advogado recebendo em bitcoin, software que faz acordo, software que faz sua peça, software que peticiona para você, você só precisa pensar no caso. Advogado foi feito para pensar no caso, para estudar, não para ficar sendo um técnico de informática. Então a gente traz algumas reflexões sobre esse tema. Deixo o canal no YouTube também, então peço quem quer participar. Semanalmente eu trago vídeos sobre inovação e tecnologia na advocacia. José Milagre no YouTube, dá um alô lá, fala que participou da palestra. Semanalmente eu tenho vídeos vídeos também. E o meu último livro lançado em 2015, Manual de Crimes Informáticos, também pela editora Saraiva. Também uma coautoria com o professor Damasio, onde nós podemos, com maiores detalhes, explicar quais são os principais crimes. Eu trato das dez principais vulnerabilidades, ou os WAP hoje, vulnerabilidades mais comuns hoje em que as pessoas são vítimas, e a tipificação, a aplicação do Manual de Crimes Informais. Então um livro para quem é perito, para quem é técnico, mas principalmente para quem atua com crimes informáticos e na apuração de autoria e requisição de registros. Muito bem, agradeço muito essa oportunidade, agradeço ao B, doutor Humberto, agradeço a oportunidade de poder debater esse tema com vocês, deixo minha página também em contato, e fico à disposição dos senhores para todas as dúvidas. Obrigado, pessoal. Muito bem, doutor José Milagre, foi mesmo um milagre, veja bem, porque é muito difícil essa matéria, e antes de entregar o certificado ao doutor, ao nosso palestrante, quero transmitir um recado, deu aqui por ordem do doutor Humberto, que ele transmitiu à nossa funcionária, a Nilda, que veio aqui me falar. O doutor Humberto me deu essa ordem para agradecer o senhor por essa magnífica palestra, e que ele está assistindo pelo YouTube, ele está assistindo a sua palestra, e achou excelente, achou excelente, e mandou então que eu agradecesse. Agora, então está agradecido pelo doutor Humberto e cumprindo a ordem do doutor Humberto. Além disso, eu também agradeço, porque eu também aprendi muita coisa com isso, porque para mim, com esses 50 anos de advocacia, num tempo que nem se falava, nem se cogitava em direito digital, então para mim ainda é mais difícil ainda do que para vocês, jovens, que estão agora, aprendendo agora, é mais fácil assimilhar do que quem já estava habituado ao sistema antigo. Obrigado, agradeço. Eu gostaria de, antes de abrir para os debates, entregar o certificado ao doutor, ao nosso palestrante. O certificado diz o seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos, certifica que o doutor José Antônio Maurílio Milagre de Oliveira, proferiu palestras sobre o tema Direito Digital, Crimes Informáticos, Remoção de Conteúdos e Requisição de Registro, realizado nesta data no Salão Nobre da UAB São Paulo, 31 de outubro de 2017. Assinado, doutor Marcos da Costa e doutor Humberto Luiz Borges dos. E eu pediria, então, à doutora Jaline que procedesse à entrega do certificado. Obrigado. A gente vai tirar a foto, se não vai tirar. Tá bom. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Agradeço.